Olá, bem-vindo ao canal Márcio Novaes. Se você for novo por aqui, peço que se inscreva e deixe o seu joinha. Acaba de chegar uma triste notícia. Infelizmente, morreu o cantor sertanejo Ricardo, da dupla com Rômulo. O artista lutava contra o câncer. Do perfil da dupla nas redes sociais, o cantor Rômulo, irmão do artista, lamentou o falecimento e agradeceu as mensagens recebidas por parte de amigos e fãs. Nós lamentamos o falecimento do cantor sertanejo Ricardo. Obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes.